Olá Náticas e Náticos, tudo bem com vocês? Se eu sou uma Nática, quando eu sou de verdade, inscreva-se com a Nátia e deixa o like. Hoje eu tô aqui na casa de uma amiga, que se chama Yasmin. Vem aqui Yasmin! Oi! E ela também chamou outra amiga, que a gente é tudo mesmo no colégio. Alice! Oi! Gente, eu pulo nejo outro pai. Primeiro elas iam pular assim. Mas como eu tô, a maioria dos vezes eu pulo, aí não dá, né gente? Aí eu pedi pra elas verem. Aí, uma delas te daram a ideia de vir pra cá e pular. Eu? É, Yasmin. Gente, essa aqui é a Yasmin. Elas não são irmãs. Não. E aquela ali é Alice. Porque tipo, gente, a maioria das vezes acham que ela é irmãs, porque as duas tem olhos verdes e as duas são loiras. Meu cabelo não tá dando pra ver que eu sou loira, mas é porque eu acabei de lavar. É, mas eu tomo banho e não trolagem. Sim, eu trolei ela falando que tipo, eu ia lavar meu pé, que tava sujo e tomei um banho. Porque meu cabelo, querida, se eu aparecesse num vídeo assim, eu juro. Eu não vou. A gente ia fazer o desafio hoje, fale qualquer coisa. Pra quem não conhece, o fale qualquer coisa é assim. Você tem que falar várias palavras em seguida. Tipo, eu falo casa, Alice, papel, assim. E não pode gaguejar nem repetir. E no final, quem perder vai ter um mico. Que tipo, sei lá, se... Alice perder, eu e a Ana Clara pensamos em um mico. É, tipo, se eu perder, elas vão pensar... Se eu perder, elas duas. É, entenderam. Entenderam. Vai ter cinco, vai ter três rodadas. Não. Seis rodadas. Melhor. Sete rodadas. Três, três. Sete rodadas. Quatro, quatro. Quatro, melhor. Quatro. Gente, vai ter quatro rodadas. Alice, vem aparecer. Fica aqui embaixo. Ô, Tessinho. Não, vem lá pra trás que ela vai pra ver. Nossa, eu tô tipo, meio... Quem vai começar? Eu, Mimi, Alice. Ah, eu tô nervosa. Eu também. Mas vai começar. Um, dois, três. E cadeira? Cama, mesa, boné. Fone. Ai! Cama, de novo. Tá, um, dois, três. E cadeira? Fone. Papel. Cadeira. Ah! Perdeu uma rodada já. Nossa, tipo, eu tava muito... Que linda. Olha aqui. Ela ficou linda. Não, eu não tirei. Nossa, ela ficou linda. Ah, Fê. Saiu. Olha que linda. Saiu. Você vai colocar nos lugares. Calma, eu tenho um pra fazer errado. É, Tia. Tá, vou colocar nos lugares. Segunda rodada. Eu perdi uma. Um, dois, três e... Microfone. Perdeu. Perdeu. Eu gosto de fazer isso, perder. Um, dois, três. Dois, dois, um. Ih, cadeira. Mesa. Fone. Bolsa. Ai, que linda. Oi, menina. Perdeu. Perdeu. Não, é porque a ordem é eu, ela, Alice. Então, você perdeu. Eu não. Quarta rodada, ela já perdeu. É a terceira. Quarta, terceira. É a terceira. É a quarta. Calma. Mimim já perdeu duas e tu perdeu uma. É, é a quarta. Eu vou perder. Quarta rodada. E eu não perdi nenhuma. É, se tipo... E se, tipo, a Ana Clara perder agora, vai ter de empate entre eu e ela. É. Um, dois, três e... Fone. Boné. Mesa. Cadê? Cadê? Ela perdeu três vezes. Ela só perdeu uma e eu perdi zero. A gente vai deixar aqui ela jogando no telefone dela, que ela choveu e a Alia, ou o que ela quiser. Vendo o vídeo. E a gente vai lá pro quarto. Tem que sair algum mico para ela. É, eu já volto. A gente vai fazer uma mágica. Igual do Miscli. Eu já volto. Eu vou fazer assim. A gente vai parar no quarto dela. Um, dois, três e... Gente, voltei. A gente tá aqui no quarto dela. Ela foi lá pra sala. Eu tô com a mãe dela. Que ela vai ter que pagar o mico. E a gente vai resolver aqui, junto com vocês, o mico que ela vai pagar. Escreve aqui embaixo, nos comentários. Eu espero que essa grandiosa. A gente não tem como ver os comentários. A gente tá no vídeo fazendo agora, sábado. Tipo, eles podem responder domingo. Eu posso passar no domingo. E eles já estão no domingo. Então, você responde aí. O que você pensaria em um mico para ela? Gente, tipo, eu vou dar uma opinião. Se ela concordar, vai ser. Mas, tipo, eu tive que discutir aqui. Vocês vão fazer. Mas eu vou tentar deixar no modo mais rápido. Enquanto a gente estiver conversando. Vou deixar no modo mais rápido. Então, como seria muito difícil. Porque eu não sei. Deixar no modo mais rápido. Só uma parte. Eu vou pausar. E quando a gente chegar em uma conclusão. A gente já volta. Um, dois, três e... Estamos voltando. A gente já voltou. A gente vai fazer uma maquiagem. Toda de maquiagem feia. A gente vai pensar em colocar a lenha em algum lugar. Tipo, descer para algum andar. Alguma coisa assim. Para, tipo, apagar mico. Ou então, mostrar para vocês. É. A gente vai fazer uma maquiagem super. Eu ajudo com vocês. Mas eu vou dar uma pausa. E vou mostrar um pouquinho. Tipo, vou mostrar o começo. O meio e o final. No final, eu vou tentar colocar aquele efeito. A gente já volta. Gente, a gente já voltou. Ela não sabe o que é. Mas eu queria mostrar um negócio que eu fiz sobre essa aqui. Foca. Pronto, focou. Gente, então a gente vai começar aqui. A gente vai colocar ela ali. Depois eu falo, Carol. Fala. A gente vai colocar ela aqui. Sentada. E ela vai ter que fechar o olho. Você vai ter que prometer que vai ter que fechar o olho. Porque não tem como a gente fechar o seu olho. Porque não pode. A gente vai ter que estar fazendo uma coisa com você. É. Mas você não pode chutar. Não pode maquiar. Acabei de tomar banho. Podem pensar em outro. Problema. Vai ser maquiagem. Limpa depois. Tá. Então, gente, a gente... Só que a gente não vai falar o que a gente vai fazer na maquiagem. Tô com muito medo. Tá, vai. Senta ali. E eu vou pegar isso aqui. E eu vou deixar aqui, gente. Onde tem maquiagem? Eu já sei. Aqui. Eu já sei. Vai. Fecha os olhos e vai pra lá. Não, deixa a mão não. Fecha os olhos de verdade. Vai. A gente vai fazer aqui o que a gente falou pra vocês. Tô muito nervosa. Ai, problema, Yasmin. Se a gente vai fazer... Fica bem quieto. Vou fazer. Eu vou deixar... Vai. Me espera. Eu também quero fazer. Olha aí. Vocês sabem que isso aqui não é mico, não. É porque você vai em algum lugar. Como assim? Eu vou descer. Vai. Não ser. Na portaria. É. Não, bota ou não. Gente, quem mandou perder? Tadinha. Tadinha. Que é a sobrancelha da Clara. Coitada. Bichinho de Mimimim. Acabou. Não acabou não. Não acabou. Senhorita. Eu tô com pena, mas eu tô me divertindo. Aqui. Essa cor aqui... Aqui... Deixa eu olhar... Coitada dela... Não... Calma, vou pegar outra coisa aqui... Só um pouquinho... Calma... Amiguinho... Só um pouquinho... Só um pouquinho aqui... É sério, vem, vem... Vamos agora... Problema... Coitada dela... Meu Deus... Ai, pronto... Calma... Calma... É, gente... Ai, gente... Coitada dela... Gente... Eu vou levar um susto... Eu vou... Ela que passou todos os batons... E você passou um deles... Pra mim... É, gente... A gente vai ir lá com ela... Pra ver qual é a reação da mãe dela... É um desafio... Olha, gente... Como a bichinha ficou... Ela vai ter que ir pra portaria, sim... A gente vai descer com ela, né... Pra acompanhar... Maior mico do mundo... Bora lá, gente... A gente vai colocar o chinelo... E a gente vai descer... Vou pegar aqui o chinelo... Ai, gente... A gente vai ter que descer... Pra pagar um bem... Um mico bem maior... Gente, cadê meu chinelo? Cadê meu chinelo? Eu tenho vocês... Ah, problema... Mas a gente vai ter que fazer... Cadê meu chinelo? Cadê meu chinelo? É sério... Vem cá... 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 Ai, eu vou descalço... Vou descalço... Olha aqui, vovó... Vem cá... Vem cá... Vem cá... Vem cá... Bora descer, né... Vem cá... Eu vou descalço... Olha, gente... A gente vai gravar aqui... A gente indo... Gente... Olha só o que eu comprei pra nós duas... Eu comprei um pra minha melhor amiga... De BFM... Manda...